Música Um recente levantamento divulgado pelo Ministério da Previdência Social destacou a hérnia de disco como a principal causa de afastamento temporário do trabalho no Brasil no ano passado. Acompanhe. Considerada uma causa comum da dor nas costas, a hérnia de disco decorre de alterações nas estruturas das vértebras que compõem a coluna e que podem acometer de 13 a 40% das pessoas ao longo da vida. Esta médica ortopedista explica o que é a hérnia de disco e como reconhecer os sintomas. A hérnia de disco é quando acontece uma extrusão do conteúdo gelatinoso do disco. O disco fica localizado entre as vértebras, os corpos das vértebras na coluna, e ele tem um núcleo gelatinoso e uma periferia, um disco mais fibroso. Então quando acontece uma fissura nessa parte mais fibrosa, periférica do disco, esse conteúdo gelatinoso pode se insinuar através dessa fissura. E aqui nessa região a gente tem a medula e as raízes, e essa insinuação desse conteúdo gelatinoso pode exercer um efeito compressivo sobre essas outras estruturas. Na maioria das vezes as dores não estão exatamente localizadas na coluna, que é onde acontece a hérnia, mas sim por um efeito compressivo nessas estruturas que levam a sintomatologia à distância. Então o paciente pode estar com uma dor no quadril e ser um sintoma de uma hérnia. E qualquer pessoa deve ficar atenta ao problema. Ela pode acontecer por questões genéticas ou então por questões de hábitos, né, a composição corporal, a quantidade de percentual de gordura e massa muscular que o paciente tem, que tipo de funções ele exerce no seu dia a dia. A especialista ainda explica como é feito o diagnóstico, e após a confirmação da hérnia de disco, qual seria o passo do tratamento inicial. De um modo geral a gente costuma fazer radiografias, pode fazer ressonâncias também. Caso durante o exame físico for detectado algum sinal de compressão radicular ou medular, existem alguns testes que a gente faz que a gente consegue distinguir se essa dor é relacionada à compressão de algum nervo. Na maioria das vezes a gente tenta, num primeiro momento, um tratamento conservador, que pode levar de quatro a oito semanas de tratamento com medicações, algumas terapias, fisioterapias. Mas o que boa parte das pessoas não sabem é que a hérnia de disco vem afastando o trabalhador brasileiro. Um recente levantamento divulgado pelo Ministério da Previdência Social destacou a hérnia de disco como principal motivo de afastamento do trabalhador somente no ano passado em todo o país. De acordo com os dados, mais de 2 milhões e meio de pessoas foram afastadas, sendo que 51 mil foram afastadas em virtude da hérnia de disco. Esta advogada previdenciária explica que o problema pode ser um dos principais fatores para o beneficiário pedir o auxílio doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez. Muita gente acha que só o fato de ter hérnia de disco é o suficiente para ter direito ao benefício. E não é você ter hérnia de disco e estar incapacitado para as suas atividades laborais durante determinado período. Se for definitiva aquela limitação, atividade laboral, não conseguindo fazer uma readaptação daquele empregado em outra atividade, ela pode se aposentar por invalidez. Muita gente acha que só o fato de ter hérnia de disco é o fato de ter hérnia de disco é o fato de ter hérnia de disco. Muita gente acha que só o fato de ter hérnia de disco é o fato de ter hérnia de disco é o fato de ter hérnia de disco. Muita gente acha que só o fato de ter hérnia de disco é 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 o fato de ter hérnia de disco.